Oi gente o Arthur tá preso aqui vou abrir aqui para ele vem Arthur e tu tá frito Arthur tá lá no sofá agora e é isso e agora chegou a hora de dormir eu tô aqui o Arthur tá dormindo e ele está vendo o vídeo que tem que ver aqui ó o Arthur dormiu e tô vendo o vídeo ali gente quem não viu esse vídeo aí ó vou tentar deixar o link na descrição do vídeo mas olha aí que tá muito legal show de bola gente aqui que a gente tava fazendo aqui a piscina ó botando a água aqui né eu e o Lucas e a gente dá um passeio lá na minha playlist do YouTube com o Lucas que eu vi esses shorts com o Lucas não sei se vai ser fácil se eu encontrei que daí tem esse vídeo aí para vocês e outros vídeos bem legais também vai dar uma passeio lá na playlist com Arthur também e eu acabei de dormir se eu cheguei ali vai para o Arthur já tá dormindo eu vou dormir gente eu não tô conseguindo dormir aqui nem o Arthur porque eu acordei que eu vou tratar de chegar às 7h30 da manhã e ele tá aqui lá deitado no meu braço e gente lembra que esse é o primeiro dia amanhã tem mais e agora no segundo dia e último o Arthur agora está tentando montar esse lado será que ele vai conseguir vai gente naquele vídeo naquele vídeo naquele vídeo naquele vídeo naquele vídeo não filmei tudo de bobeira ele é bom nesse jogo né Arthur tá bom acho que não vai dar não ah não vai dar não tem outras peças não e ele tá de mal comigo não não tô então por que que você tá tão quieta a minha dica é tu colocar essa peça aqui ó mas você deve aqui os controles da TV quando que vai acabar quando que vai acabar quando que vai acabar o que é chapéu será que ele vai conseguir eu acho que tu vai ter que trocar algumas pecinhas deu certo ah não acredito ah eu não acredito que deu certo vem lá e aí e aí deu certo não não deu tem mais peça aí dentro tem que tirar tudo isso agora sim ele tá indo ali montando né aquela aí Arthur tá indo bem ó mas daí vai ficar um buraco aqui ó porque ela tem três aqui esse vai ter que tirar essa peça aqui deixa ela acabar aqui deu de alguma forma tem que dar certo ele tem que dar certo deixa no ar né postei telefone eu falei amanhã Dani está por aí sim ou seja ela vê a foto da gente ela sabe que eu tô aqui e quer que mande um convite expresso e aí tem quadrado, quadrado, cruz porque eu tenho que tirar isso aqui ai não tem agora vai ter que trocar alguma peça para aí deixa eu ver uma coisa essa peça não vai dar é gente acho que o Arthur não foi dessa vez ele vai ter que trocar algumas peças mas ele é muito bom nesse jogo né Arthur galera aqui tá filmando de um ângulo melhor ficou um buraco ali do círculo vai ter que tirar aquilo um saco cai com minha bateria come que é uma barbaridade eu não sei se ela vai me te cobrar primeiro que eu também eu sacana de pau acho que eu nunca comprei o celular na vida quer dizer desde que eu tô com a unice eu ganho né porque ele tá com pena um bom paulista consumista vou te ajudar vou te ajudar aqui ó bom ó ai esse aqui nós já tem uns 4 anos ele trocou e eu tava com o iphone e aí ele me deu um iphone ele tinha um iphone meu diso O espelho ali, gente Estamos vendo aí, fumando E aí? E aí? Eu sei, eu tinha, isso me dá raiva Isso me dá raiva, porque o Android é um clipe, eu odeio Android Agora eu vou almoçar Gente, agora a gente está levando o Arthur embora aqui Ele está aqui Porque já acabou Como vou deixar dele ficar aqui até quinta Mas não tem que ele Ele foi soltar lá com as amigas da mãe dele Então ele está indo embora hoje Certo? É Vocês gostaram dos nossos episódios do Minecraft? Da próxima vez que a gente se encontrará Aqui na minha casa Se ele tiver um Xbox lá na casa dele Mas é Minecraft Da próxima vez que a gente se encontrar Vamos ver se a gente consegue fazer as próximas episódios A gente não sabe quando Mas Mas lembra? Rapun Obrigada por ter vindo aqui Obrigada por ter vindo aqui Tchau Arthur Um beijo bem grande Teu marido já estava falando até do jantar Agora a gente entregou aqui o Arthur Aqui Eles estão indo lá pra casa da irmã da mãe dele E agora a gente vai voltar pra nossa casa E é isso gente Espero que vocês tenham gostado do vídeo E até o próximo vídeo Tchau Tchau Tchau